Música Música Eu estou perdido, não me ligue mais, nunca mais Eu não encontro outra solução A gente já se machucou demais Não vale a pena insistir em paz E já foram tantas idas e brigas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais tantas brigas O nosso amor virou, sai do chão e cantou Se quebrou, acabou Se despedaçou, não tem conserto O nosso amor se quebrou Acabou, acabou Se despedaçou, não tem mais jeito O nosso amor se quebrou Se quebrou, acabou Se despedaçou, não tem mais jeito O nosso amor se quebrou Acabou, acabou Se despedaçou, não tem mais jeito O nosso amor Se despedaçou, não tem mais jeito O nosso amor se quebrou Se despedaçou, não tem mais jeito O nosso amor se quebrou Todas as mães do mundo do meu amor Vou te buscar Me conectar com teu coração Vou acessando Antes de te encontrar Sem praticar Te quero mais Sentir o teu coração O meu querido olhar Teus sonhos Sentimos a ressuscitação Não, não tem mais jeito Deixar teu corpo o tempo Encerro Mas te contendo Com o nosso amor Eu quero mais, pa E a gente vai fazer amor Eu quero mais, pa Ontem quando se colocou Eu quero mais, pa Se o meu larga não te dá prazer E pela eternidade Eu quero mais, pa E a gente vai fazer amor Eu quero mais, pa Ontem quando se colocou Não, vai, pa O meu larga não te dá prazer Eu a eternidade Eu quero mais, pa Eu quero mais, pa Não, vai, pa Não, vai, pa Não, vai, pa Música 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 Música